Jogando concussão! Tá aprendendo a jogar, vai... Ó quem tá aqui. Fica reta, tá na mão. Só bora. Ó, mais uma, mais uma. Letas? Que que tá fazendo aqui, véi? Divertiu esse. Anti-inimigo na arte. Só merda. Anti-inimigo na arte. Vai fugir não. Hum, mentira da... Ó, caiu mesmo. Anti-inimigo ativo. Opa! Se foder, né velho? Agora só retrança. Ah, shit. Aqui vamos de novo. Você pode vencer. Ataquece inimigo a caminho. Ataquece inimigo a caminho. Pouco liberado. Entendido. Lambo, 3-1 na estação. Ataque a caminho. Bruh. Nossa, mano. Ele não pegou o cara ali. Não pegou o outro agora. Ah, peguei ele agora. Boa. Baixa confirmado. Ah! Um abraço. O que é ruim? Vamos ganhar no croco de lá, Jess? Não. 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 Onde você ta amigo? Onde você ta amigo? Vamos nós! но é amigo!? Puxa! 266 E aí Toma, velho! Puta! Não é possível que eu não tenha quem me assiste pra isso, velho! É você, Jovem Horta? Não é possível que eu não tenha quem me assiste pra poder seguir o cara, mano! Você entregou muito? Isso que? Já tava de escudo, cara! Não, 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 não! Porco Manco! Porco Manco! Manito! Manito, Argentino! Não assista! Manito! Eu não sou Argentino, eu sou Brasileiro! Brasileiro? Brasileiro, 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 mano! Pai de família, gente boa pra caralho! Então você me enganou! Por quê? Porque você falou como se você fosse um boludito, uai! Não, não, não sou não, tava só brincando, tá louco! Pai de família, mano! Tô aqui tentando me divertir depois do trampo! Você é pai de família? Tô tomando mãe ou ruim! Pai de família, não tá louco! Quantos filhos você tem? Tenho uma filha. Ah, uma só não vai sentir tanta falta assim, uai? Pô, não faz isso não, cara! Vai vai, vamo ver quem que é melhor, vai! Vamo! Eu não quero te pegar por trás! Não pega! Vou pegar! Vou pegar! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Tô matando o inimigo! Respeita o pai de família! Quero ver! Quero ver se o pai de família é bom mesmo! Olha o menino vindo! Olha o menino vindo! Olha quem tá aqui, filho! Sou eu! Não corre não! Não corre não! Não tá conseguindo passar pela janela, véi! Não tá conseguindo passar pela janela, véi! Ah, vagabundo! Ei! Cê é louco, véi! Que loucura! Opa, cê tá aqui, amigo? Cê é louco, bazookero! Beleza, Zé da manga? Beleza demais, parabéns! Muito obrigado! Ah, mano, não! Por que que ele atira em mim? Tá de costa, né? Tá de costa, né, Gui? É você, Gui? Coronhadinha deitada? Não sei, ó! Ah, véi! Por que que sempre tem que ser eu o cara que fica de costa, véi? Pô, mano! O cara... Ah, eu que fiquei na linha de tiro, véi! Agora me leva! Agora me leva! Agora te me leva, filha da puta! Agora eu te levo, véi! Tô na cabeça! Tô na cabeça! Ó! Tá aí, drogadinha! Boa! Não tá não, fi! Pode esquecer mesmo! Cês doem, eita porra! Cês doem! Cês doem! É dois! Peguei primeiro! Ah, pelo amor de Deus! Lá em cima! Não! Peguei também! Não! Não peguei não! Que jeito! Peguei agora! Derrubado! Marquei os outros operadores! Fui eu, véi! Vai! Ô, burra! Caralho, travei, mano! Aí peguei! Acaba a missão! Fica aqui, mas já sobra! Que isso? Eu contra dois, mano! Vai tu! É de time diferente! Vai morrer não, pô! É não, né? Beleza! É isso! Vem babando! Vem babando! Cê é louco, véi! Linda! Boa! Nice do nice! Nice do nice! Lindo, lindo, lindo! Sozinho aqui! Tá sozinho aqui, ó! Comigo! Morri pra caralho! coa! Uiiii! Tô! 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 Um placão aqui, ó! Moleque, esses caras é ruim demais, mano! São ruim demais, mano! Ficarei jogando de escudo Estou